O modelo do travesseiro que eu escolhi e o que atraiu a gente nele Primeiro que eu acho que travesseiro e colchão é uma coisa muito pessoal, né? Em casa a gente escolheu dois modelos O fluff, porque meu marido gosta de travesseiro muito macio Inclusive ele tinha um travesseiro de estimação Mas depois que a gente viu que o travesseiro tem que ser trocado a cada dois anos A gente mandou embora o travesseiro que ele tinha de estimação E eu encontrei no fluff essa textura que ele gosta de dormir com uma coisa muito macia Já eu prefiro um travesseiro um pouco mais rígido, digamos assim Eu gosto dessa leveza, mas eu não gosto de molenga Eu não gosto que seja muito, muito macio como ele Então como os dois tem microfibra, mais o bloom A gente consegue trabalhar essas camadas e chegar na textura que eu gosto Eu escolhi o bloom pra mim e ele escolheu o fluff pra ele Eu acho que a gente ignora um pouco isso, né? A questão até postural Eu acho que o site da Zissu também traz essas características Pra te ajudar na jornada de escolha de qual travesseiro pra cada posição também, né? Então antes eu fazia muito errado Eu dormia com uma inclinação muito alta no pescoço Porque eu queria, colocava, ao invés de um travesseiro com camadas como o bloom Eu colocava um monte de travesseiro empilhado Então eu dormia com uma postura muito errada E obviamente eu sempre acordava com dor Então agora como eu já tenho essa proposta de ter as camadas no mesmo travesseiro Eu não preciso mais ficar empilhando um monte de coisa Por isso eu não sinto mais nada Então eu acho que o que eu faço é um travesseiro